Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Nina Leite. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. A professora Nina é formada em psicologia pela PUC de São Paulo. Depois ela seguiu em Londres, no meu seu mestrado, na Universidade de Londres, no âmbito também da psicologia infantil. E depois de um doutoramento, fez aqui no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, onde ela é professora, livre docente, associada já faz algum tempo. E é uma grande estudiosa, justamente do tema da nossa conversa de hoje, que é sobre a psicanálise, em particular, os seus estudos na universidade. Então eu gostaria de começar, professora, com uma pergunta bem genérica, que é essa questão de o que é a psicanálise. Porque nós estamos acostumados com psicologia, a ideia do desenvolvimento da mente e tal. Mas qual é a especificidade da psicanálise? Bem, a psicanálise é, ao mesmo tempo, um método de tratamento, ela é uma teoria, uma doutrina, e um método de investigação do inconsciente. Então a marca específica de todo o trabalho em psicanálise se constitui na exploração do inconsciente, das formações do inconsciente. Essa é uma característica bastante específica, que faz a diferença com os estudos da psicologia, que, evidentemente, também se dedica ao estudo do comportamento humano e dos processos inconscientes. Mas a particularidade da psicanálise está justamente no fato de que esse método de investigação tem uma implicação para a própria construção da teoria. Quer dizer, se nós trabalhamos com os processos inconscientes, evidentemente que o fato de haver inconsciente tem consequências para a própria construção da teoria, da doutrina em psicanálise. Essa que é a diferença fundamental que eu poderia trazer nesse momento. Sim, então, inconsciente quer dizer aquilo que as pessoas fazem de maneira involuntária, ou que, em suma, não é aquilo que nós temos a consciência de pensarmos. É mais do que isso, eu diria. É mais do que isso, porque é claro que fazemos muitas coisas sem ter consciência. Isso, do ponto de vista da psicanálise, pode caracterizar aquilo que é o pré-consciente. É aquilo que, digamos, não está no nosso âmbito da consciência no momento, mas que nós temos condições de trazer para a consciência, para o foco da consciência, a qualquer momento. Do ponto de vista da psicanálise, o inconsciente não é o não consciente. O inconsciente é aquilo que oferece resistência a tornar-se consciente. Então, não é por um esforço, digamos, voluntário, que eu tenho acesso ao inconsciente, mas sim através, justamente, de um método específico, que é o método psicanalítico. Bom, nós sempre associamos, quando pensamos em psicanálise, a Sigmund Freud. E, justamente, aqueles estudos pioneiros, lá no final do século XIX, sobre o sonho. Porque havia, já desde o próprio Freud cita, a reflexão dos antigos, sobre como interpretar os sonhos. E ele, quando nesse trabalho inicial apresenta a questão da interpretação dos sonhos, de uma maneira não direta, que é isso que a professora está enfatizando, estabeleceu toda essa, digamos, uma nova perspectiva. Mas nós vivemos agora, passado tanto tempo, vivemos sob um influxo, quase que naturalizado disso. Porque nós usamos expressões que o Freud inventou no dia a dia. E as pessoas usam, inclusive, sem ter noção, como, por exemplo, se é um ato falho, ou coisas desse tipo, que as pessoas falam sem nem saber. Freud explica. Freud explica também, que é outra expressão. Então, aí, entrando nessa linha, brevemente, eu gostaria que a professora falasse um pouco assim, de como que, daquele estudo inicial do Freud, voltado para os seus colegas médicos, nós chegamos a essa popularização, a transformar algo que era muito acadêmico e para os colegas, em algo que acabou se expandindo tanto. Bom, há muitas questões que estão envolvidas nessa sua pergunta, mas eu gostaria de começar dizendo que os estudos de Freud começaram com os sintomas neuróticos, os sintomas que as histéricas apresentavam. O trabalho de Freud sobre os sonhos é um trabalho que marca, vamos dizer assim, a passagem do século XIX para o século XX. A sua obra monumental foi publicada em 1900. Mas os seus estudos já tinham começado, ele tinha formação em neurologia, e os seus estudos já tinham começado com o estudo sobre as paralisias histéricas, os sintomas que se colocavam no corpo, no caso das pacientes histéricas. E aí, evidentemente, ele, como teve uma formação científica bastante estrita, ele jamais abriu mão desse postulado da ciência que é o determinismo. Então, evidentemente, se a medicina da época, a ciência da época, não tinha condições de explicar, por exemplo, uma paralisia histérica, que se coloca uma paralisia do braço, por exemplo, ele se colocou a questão, bem, tudo bem, ela não tem condições de explicar, mas existe uma determinação desse fenômeno. Caso contrário, se cairia na religião, ou numa explicação religiosa, ou na magia, por exemplo. Mas ele nunca abriu mão desse postulado. Inclusive, ele foi um dos signatários de um manifesto fisicalista da época, mostrando bem essa vertente científica que ele imprimiu aos estudos da mente. Bom, a partir daí, ele começou a transformar, não transformar, mas a multiplicar os estudos, os lugares onde o inconsciente se manifestava. Então, por exemplo, tem um texto, um livro dele que se chama Psicopatologia da Vida Cotidiana, em que, em 1906, Freud busca divulgar os seus achados para um público leigo, na época. E, nesse livro, a gente encontra capítulos sobre lapsos de fala, lapsos de língua, atos falhos, os sonhos, todos os acontecimentos que, embora sejam considerados dentro de uma psicopatologia, eles pertencem ao funcionamento da mente do sujeito normal. Por isso, o título do livro Psicopatologia da Vida Cotidiana é muito interessante, porque ele coloca aquilo que supostamente é uma patologia dentro do cotidiano, dentro do homem comum, porque todos sonham, todos cometem atos falhos. Então, nesse sentido, foi o primeiro, digamos assim, o primeiro movimento de Freud mesmo para divulgar os achados da psicanálise para um público leigo. Evidentemente que, a partir daí, até o final da sua vida, em 1938, foram muitas as publicações, fazendo relação com diversos campos, com os estudos sociais, com a antropologia, com a literatura. E, a partir daí, então, muitos trabalhos foram se desenvolvendo no sentido de poder trazer algo que era específico de um certo campo, fazendo as suas inter-relações com outros campos. E é por isso que é bastante interessante o que a gente tem hoje, na atualidade, em 2014, na universidade, especificamente a universidade brasileira, que é diferente da universidade, por exemplo, na França, em que a psicanálise tem uma entrada que é totalmente diferente, assim como nos Estados Unidos também a psicanálise tem uma entrada por outra via. Aqui no Brasil, nós temos a especificidade, especificamente na Unicamp, nós temos a especificidade da psicanálise entrar em articulação com diferentes campos do saber. Quer dizer, não só na psicologia, mas em outras áreas. Não. E é, aliás, interessante, porque eu, que trabalho com a psicanálise, estou no Instituto de Estudos da Linguagem. Quer dizer, não é à toa também. Por quê? Porque nós sabemos que o inconsciente, ele tem estrutura de linguagem. Nesse sentido, não é nem um pouco, vamos dizer, casual que eu esteja num Instituto de Estudos da Linguagem. É claro que nós sabemos que essa visada da psicanálise como determinada, do inconsciente determinado pela linguagem, é algo que vai acontecer a partir da entrada em cena do psicanalista francês Jacques Lacan, na psicanálise de 1950, mais ou menos, desse momento, em que ele, a partir da ciência piloto ser tomada como a linguística, ele vai fazer uma leitura da obra freudiana, a partir, justamente, desses achados, que são os achados da linguística. Agora, essa especificidade, digamos, brasileira, também, porque a professora mencionou diferentes caminhos, nos Estados Unidos, França e Brasil. França e Brasil, é. E, no caso aqui do nosso país, como que está estruturado, digamos, o campo dos estudos psicanalíticos no âmbito acadêmico, estrito-senso, não é? Sim. Então, há várias modalidades de inserção. Nós, por exemplo, aqui na Unicamp, temos a psicanálise dentro do Instituto de Estudos da Linguagem, como uma área, uma linha de pesquisa dentro de uma área, dentro de um departamento de linguística. Ela não é uma área própria. Ela mantém esse aspecto de marginalidade, que eu acho que é constitutivo da própria psicanálise, no momento em que, à medida em que ela se coloca sempre entre arte e ciência. Ela não é nem arte e nem ciência. Então, ela tem esse aspecto de marginalidade posto. Mas há muitos programas de pós-graduação em psicanálise, especificamente em psicanálise, como é o caso, por exemplo, na UFRJ, na UERJ, em algumas federais, no Rio Grande do Sul, em alguns cursos de psicologia, por exemplo, na UFMG. Há, sim, uma especificidade da psicanálise no campo da psicologia. Na própria USP também, a psicanálise se encontra em vários lugares, mas ela tem uma área determinada dentro da psicologia. A professora que tem a experiência também de atuar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no EGE, nesse âmbito, haveria uma diferenciação que a professora vê entre essas duas possibilidades? A possibilidade que temos aqui na Unicamp, que é uma inserção dentro de um âmbito linguístico, e outros âmbitos? Quer dizer, se haveria alguma diferenciação geral que a professora pudesse nos falar? Sim, é bem pertinente essa questão. Eu penso que há uma grande vantagem em estarmos aqui na Unicamp, sediados no Instituto de Estudos da Linguagem. Isso por quê? Porque não necessariamente só porque temos as relações com os estudiosos da linguagem, os estudiosos da teoria literária, e outros campos também, o pessoal que estuda psicanálise no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na Educação, nas Ciências Médicas. Também mesmo os classicistas que estudam as tragédias, Exatamente, nossos colegas que fazem, inclusive, o estudo específico, não só de tradução, mas desses textos clássicos. Então, existe aí uma possibilidade de uma conversa muito rica, produtiva, e que tem sido para nós bastante explorada. Então, o fato de acontecer neste ambiente produz um efeito que é muito positivo, do meu ponto de vista, que é o fato de que, você sabe que o psicanalista não se forma na universidade. O psicanalista faz a sua formação depois de ter feito um curso universitário. Quer dizer, Freud escreveu um texto que se chama Análise Leiga, justamente defendendo a possibilidade de que qualquer sujeito que tivesse uma formação, na época era medicina ou psicologia, que classicamente é assim que se coloca, mas que pudesse, se ele se dedicasse a uma formação em psicanálise, pudesse exercer essa prática. Então, nos cursos de psicologia, um diferencial é que muitos dos alunos, visando já uma certa formação em psicanálise, acabam demandando na universidade, dentro da universidade, aquilo que seria uma formação como psicanalista. E isto a universidade não pode oferecer. A universidade pode sim oferecer um conjunto, e é fundamental nesse sentido, um conjunto de saberes, uma formação específica, teórica, em vários campos, que é fundamental para o exercício dessa prática, mas a formação do psicanalista se dá em outro lugar, ou seja, na sua própria análise, na supervisão clínica, tem um trepé clássico, que é a formação do analista na sua própria análise, na supervisão e o estudo da doutrina. Olha, professora Nina, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque eu acho que é um tema que fascina a todos, pelo fato até de estar no nosso cotidiano e muitas vezes não sabermos da profundidade desse tema da psicanálise, de Freud. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Bom, eu é que agradeço, Paulo, pela oportunidade de participar do programa Diálogos Sem Fronteiras e trazer aqui um pouco da leitura que a gente faz da presença da psicanálise na universidade. Eu gostaria de lembrar a todos que esse programa, assim como todos os outros Diálogos Sem Fronteiras, estão disponíveis no site da RTV, e com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus